Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o Jovemton Rodrigo e hoje eu vou falar sobre como os seus pedidos feitos para a lei da atração chegam até você. Roda a vinheta. Eu acho que poucas pessoas no YouTube chegaram a fazer um vídeo sobre esse assunto. Eu pensei bastante no assunto e eu acho muito importante que você entenda como que esse pedido vai chegar até você. Muitas pessoas desistem da lei da atração porque elas fazem o pedido, elas não sabem como funciona e ficam esperando, 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 não acontece nada e elas desistem e acham que não funciona. Como eu falei há uns dois vídeos atrás, anteriores, se você não viu esse vídeo ainda, espere terminar esse vídeo. Volta lá no meu canal, procure um vídeo chamado Como a lei da atração funciona e você vai entender do que eu estou falando. Mas eu falei no vídeo que todo o universo é formado por uma substância inteligente, por uma substância pensante ou por uma energia pensante, se você preferir chamar. Essa energia é inteligente e ela sabe tudo o que você precisa, tudo o que você deseja através da sua frequência, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Então, se essa energia sabe tudo o que você precisa e ela está em tudo, ela está dentro de tudo, ela é uma substância pensante, da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original preenche e permeia todos os interespaços do universo. Ou seja, ela está em tudo, se ela sabe os seus desejos e ela está em tudo, ela pode mover o que for preciso para que o seu pedido chegue até você. Se você está precisando, por exemplo, de uma máquina de costura e você mora no Rio de Janeiro e tem alguém que esteja vendendo ou fabricando uma máquina de costura em São Paulo, A energia criadora, essa substância pensante, ela vai fazer o que for preciso para unir aquela pessoa que está querendo vender a máquina de costura a você que está querendo uma máquina de costura. E como eu falei em outros vídeos, esse pedido pode vir também em forma de oportunidades, ou seja, uma oportunidade de você viajar até São Paulo, uma oportunidade de um amigo seu trazer isso para você, enfim. Tem que ficar atento aos sinais. Mas o importante que você saiba é que a energia pensante criadora está em tudo, ela sabe tudo. Então ela vai fazer o que for preciso para que o seu pedido chegue até você e que tanto a pessoa que esteja vendendo quanto você ganhe com isso. O importante de você entender também é que você saia da mente competitiva e vá para a mente criativa. Na mente competitiva tem a premissa de que não tem riqueza ou prosperidade para todo mundo, que você precisa passar por cima do seu concorrente, do seu semelhante, para que você possa ganhar. E isso geralmente leva a duas coisas, a você não entregar um produto bom para o seu cliente e a você fazer coisas ruins com os seus concorrentes para que você possa sair ganhando. Porém, isso não é legal e você estará fazendo algo que vai receber em troca. Se você faz mal a alguém, você vai receber isso em troca. Na mente criativa você tem certeza que tem riqueza e prosperidade para todo mundo, que a energia pensante, a energia criadora, ela vai fazer o possível para se acabar o ouro do mundo, ela vai criar mais ouro nas montanhas distantes e que de alguma forma alguém vai encontrar esse ouro e esse dinheiro vai chegar até você. Essa é a mente criativa, uma mente que não precisa passar por cima de ninguém, que você vai fazer o seu, vai entregar um conteúdo de valor, vai entregar algo de valor para o seu cliente ou então vai fazer algo de bom para alguém sem esperar nada em troca e com certeza você vai ser beneficiado com isso. Saia da energia competitiva. Recapitulando, a energia criadora está em tudo, ela sabe de tudo e ela vai fazer o que for possível para trazer o seu pedido até você, porque ela é tudo. Espero que tenha compreendido mais um vídeo sobre a lei da atração, como ela funciona, como o seu pedido chega até você. Inscreva-se no meu canal para receber os próximos vídeos em primeira mão, várias coisas legais que eu estou volando por aí. E se você não adquiriu ainda o livro da Catarina, O Processo da Manifestação, clique aqui no link que está aparecendo na tela, se você está no computador, ou clique no link da inscrição, se você está no smartphone. Esse livro é muito importante para que você compreenda o que eu estou falando nos próximos vídeos e para que você entenda sobre a lei da atração e saiba fazer os seus pedidos e conseguir o que você deseja, ok? Um forte abraço do Joel Aventon Rodrigo e nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tenho certeza que tem muita gente precisando desse conteúdo. E se gostou, clique no joinha, se não gostou, clique no não gostei também, não tem problema nenhum. Um forte abraço do Joel Aventon Rodrigo e nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Um gratidão! Um gratidão!